Mais doido Porra né, estamos pra imagem que não vai dar não Tô com grana pra porra doido Ó Toma viz caralho, não vai dar Mata ele sim Mata ele, vai cagar mano Puta da puta doido, mate esse miserável Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata aqui Mata aqui Não morreu É Daniel Não tá nem pra jogar não Ele tá travando demais Eu vou pegar um cabo Pra ver se é o cabo mesmo Sei lá Se não morrer, não passaram Eu já voltei Vocês me compraram? Foi Ó animal bruto 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 Vamoate